E cá estamos nós em mais uma gloriosa data FIFA. Durante aproximadamente 10 dias, jogadores do mundo inteiro, de clubes diversos, são requisitados, são convocados, como quem vai para uma guerra, e devem servir naturalmente aos gloriosos técnicos das seleções nacionais que, naturalmente, contam com esses atletas e acabam desfalcando os clubes pelo mundo. Antes de continuarmos essa nossa análise, esse nosso raciocínio, uma dica do canal para você. Este vídeo é patrocinado por futebolteangame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva o seu próprio estádio, reúna jogadores, personalize e treine os seus atletas. Você pode colecionar itens, abrir pacotes, fazer upgrades e trocas. Pode também se transformar, claro, no melhor do jogo. Registre-se pelo link que está na descrição desse vídeo e ganhe 200 pontos de energia como bônus. Pois é, e você não precisa desfalcar ninguém se você resolver participar. Você não vai causar transtorno para rigorosamente ninguém, como acontece com técnicos do mundo inteiro, técnicos de clubes que perdem jogadores que são convocados por seleções pelo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a coisa é mais grave, porque o Campeonato Brasileiro não para. E isso não é por conta da pandemia só, não. A pandemia do novo coronavírus, ela estrangulou ainda mais o calendário do futebol mundial, mas no Brasil isso é rotina, isso é comum, isso sempre acontece. O Campeonato continua, as competições seguem em frente, Copa do Brasil, independentemente de jogadores importantes dos times envolvidos nessas disputas estarem servindo à seleção brasileira e a outros selecionados que convocam esses atletas. Então aqui a coisa é pior. Todo mundo sabe por que aqui a coisa é pior. Justamente devido à existência de campeonatos estaduais. Os estaduais ocupam três a quatro meses do calendário no ano e acabam apertando ainda mais a situação, as datas disponíveis para a disputa dos jogos de futebol no Brasil. E isso faz com que essa situação se repita, aconteça de forma absurda já há algum tempo. Pois é, então o que temos diante desse cenário? A seleção brasileira convoca vários jogadores, as seleções de outros países aqui da América do Sul, principalmente, já que a maioria dos jogadores estrangeiros atuando em solo brasileiro, em clubes aqui do país, é formada por atletas sul-americanos, e esses caras vão jogar para as suas seleções. E não há como você questionar. Se o jogador pedir uma dispensa, porque acha que naquele momento é mais importante servir ao clube do que à seleção, ele vai se queimar, certamente, com o técnico e com a confederação local. Às vezes até com a torcida local, com a imprensa, traidor da pátria, toda essa baboseira que eles misturam muitas vezes, é como se jogar futebol para uma seleção fosse, repito, servir a uma guerra. Que fosse até uma guerra. Você pode ser, de repente, o seu país entra em guerra. Você é convocado para ir na linha de frente para a batalha, e você pode falar, eu não quero, eu não concordo com essa guerra. Eu sou contra essa guerra. Alguém dirá que você é um covarde, um desertor. E você dirá, eu sou um pacifista e não concordo com isso. E ponto final. E assim será. Mas você está sujeito, de repente, a ser punido, de acordo com leis que eventualmente existam em seu país, para um desertor, no caso. Agora, tratar dessa maneira um jogador de futebol que eventualmente prefira jogar pelo seu clube, ou ter as suas férias, devidas férias, como acontece em alguns casos, do que servir a seleção, é um absurdo, né? É uma mentalidade tacanha, ultrapassada, e que ainda persiste aqui no Brasil e em outros lugares. Esse período de data FIFA agora, você vai ver times desfalcados em jogos importantes aqui no Brasil por conta de data FIFA, porque o Brasil vai fazer dois jogos aí, Venezuela, Uruguai, e eliminatórias da Copa do Mundo. Essas eliminatórias, diante do cenário mundial com a pandemia do coronavírus, já deveriam ter mudado de regulamento, obviamente. Ao invés de dez seleções se enfrentando e indo e volta, e cada um jogando automaticamente 18 partidas, né? São nove adversários e indo e volta, são 18 jogos. A lógica apontaria na seguinte direção. Dois grupos de cinco, divididos de forma razoável, de acordo com o ranking da Copa do Mundo, pelo peso de cada seleção, para você ter equilíbrio. Os dois primeiros de cada grupo, né? Jogariam entre os grupos, seriam oito jogos, né? Você tem quatro adversários, faz oito jogos. E não dezoito jogos. Ao invés de fazer dezoito, você faria oito, menos dez jogos. Então você faria ali, indo e volta, oito jogos, os primeiros e os segundos se classificam em cada chave, ocupando quatro vagas do continente sul-americano no Mundial do Qatar em 2022. Ah, mas tem uma vaga na repescagem. Pois é, então teríamos ali um confronto dos dois terceiros colocados para que definisse quem vai para a repescagem em busca dessa quinta vaga possível para a América do Sul. Então nós teríamos aí, dentro do nosso continente, ao invés de dezoito jogos para cada seleção, oito jogos e dez para duas que vão passar essa fase. Mesmo aquelas que vão jogar dez, e eventualmente uma repescagem com uma seleção de outro continente, elas vão jogar menos partidas do que os dezoito, obrigatoriamente determinados por esse regulamento, que é bizarro por conta desse cenário que nós temos agora, com a pandemia. Não tem menor cabimento um negócio desse. E aí tem um outro problema, né? Você viu agora o caso do Flamengo. Voltaram lesionados das seleções Arrascaeta e Rodrigo Caio, desfocando o Flamengo em vários jogos importantes entre a data FIFA do mês anterior e essa agora de novembro. As datas FIFA, na verdade, no plural, que são datas FIFA, que são dez ao longo do ano. Aliás, você pode verificar no meu blog do UOL Esporte, mas a respeito disso eu escrevo sobre isso e mostro as datas ali, previstas antes da pandemia, dez datas FIFA para esse ano de 2020, e por ano que vem são mais dez, fora a Copa América, que vai durar, vai ficar com os jogadores mais um mês, o técnico da seleção que for até o final da competição. Então é muito tempo. Até o Rodrigo Matos, colega nosso do UOL, já fez um levantamento lá atrás e mostrou. O link, inclusive, para esse texto dele está no meu blog, nesse post, cujo link também eu disponibilizo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ele frisa o seguinte, em 2021, jogadores, times brasileiros da Série A, que têm jogadores frequentemente convocados, serão desfalcados por seleções em até cerca de metade dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2021. Metade. É um turno inteiro com desfalques por conta das seleções, justamente porque, além das datas FIFA, teremos a gloriosa Copa América, que foi adiada, mas vai acontecer. Então é brincadeira o negócio desse, né? Isso não tem sentido. Até quando isso vai continuar? Até quando os clubes do mundo inteiro vão tolerar essa relação? Porque é uma relação de exploração. A seleção vai lá, pega o jogador, usa, depois devolve. Ah, mas a seleção é importante? Será que é tão importante assim? No formato do futebol atual? Por que tantos jogos? Claro, as confederações ganham dinheiro com isso, tudo, transmissão de jogo, patrocínio e tal, mas é necessário isso tudo? É preciso isso tudo? Tem que jogar tantas vezes? Não dá para fazer uma quantidade menor de jogos? Ah, mas Mauro, se a seleção joga mal, você se questiona a qualidade do jogo, o técnico tem que treinar. Que se dane que questione a qualidade do jogo. Nós questionamos dentro do que é a realidade. Se ele tiver menos jogos, a gente vai ter que entender que também não vai ser um primor. E ele se enfrenta em igualdade de condições, os técnicos de seleções, porque todos eles têm as mesmas dificuldades para treinar. E aí tem uma questão que envolve justamente esse lado aí das lesões, que é o prejuízo técnico e financeiro dos clubes quando transformam seus CTs em meros hospitais de recuperação dos jogadores. Veja, por exemplo, um caso histórico, que até mudou um pouco isso, mas não o bastante, de 2007. Você vê aí uma matéria da Folha de São Paulo, publicada em 27 de junho de 2007, sobre a lesão de Michael Owen, jogador inglês, que se machucou na Copa do Mundo em 2006, e desfalcou a partir daí o seu time, o Newcastle. Ele jogava pela equipe do Norte da Inglaterra naquela época. O Newcastle recebeu da entidade equivalente a 39 milhões de reais, mas tinha contratado o Oba Oba Martins, o Obafeme Martins, por cerca de 58 milhões para substituir o inglês Michael Owen. Você olha o tamanho do prejuízo financeiro do Newcastle. E mais, o prejuízo técnico. Se o clube não tiver dinheiro para contratar outro jogador, como é que faz? Ele paga salário e ainda fica sem o atleta? Ah, mas então aí a entidade nacional vai pagar o salário. Tudo bem, paga o salário, você fica, seu jogador não resolve. É um absurdo, né? É um absurdo. E essa relação está errada também. Isso que aconteceu em 2007 não evoluiu bastante. Então você imagina, por exemplo, o caso que eu falei agora. O Flamengo ficou sem a rascaeta. Você vai dar um outro a rascaeta para jogar no lugar desse que está machucado durante um período? Não. Pagar o salário resolve? Também não. O clube de futebol, ele não quer que alguém pague o salário. Ele quer ter o seu jogador à sua disposição para conseguir os resultados, as vitórias e os títulos. É para isso. Um outro caso absurdo, seleções de base. O Mantuan jogando sub-20 amistoso. Jogador jovem que Corinthians começou a aproveitar agora sofrendo a lesão grave. Ele vai ficar parado durante longos meses. Amistoso de seleção sub-20, gente. Desfalcando o time profissional do Corinthians. Tem cabimento isso? Tem cabimento? Então é preciso um olhar mais atento para as seleções. Você acha justo isso? Que as seleções arranquem jogadores importantes do seu clube, desfalcando seus times? Isso vale para times do Brasil e também da Europa, do mundo inteiro. Essa reflexão é necessária. Então eu sugiro que você dê uma lida lá no meu blog, do Allsport. Repito, a descrição do vídeo aqui traz o link e reflita um pouco sobre isso. É momento de pensarmos mais a respeito dessa relação bizarra até entre as seleções, as confederações, as federações nacionais e os clubes de futebol. Especialmente no Brasil, onde a bola não para nem mesmo nas famigeradas datas FIFA. Saudações.